E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. Galera, eu tô fazendo esse vídeo especialmente pra quem tá nesse tipo de problema, tá certo? Nessa situação, eu mesmo procurei vários vídeos no YouTube, pesquisei no Google e não consegui achar nada nem parecido. Eu tenho esse iPhone 7, muita gente tem um iPhone e vocês sabem que a gravação de vídeo dele é, pra mim, a melhor, tá ok? Só que tem um probleminha, o formato de vídeo é MOV, não é MP4. E aí o que acontece? Tem editores de vídeo que não suportam o formato de arquivo MOV. O Vegas Pro é um, eu utilizo dois editores de vídeo, às vezes eu utilizo o Vegas Pro 14, às vezes eu utilizo o Filmora 9. Mas aí, quando vai pra parte do Vegas Pro 14, como ele não consegue suportar o arquivo .MOV, essa é a forma de arquivo, eu tenho que fazer a conversão. Qual o problema? Eu tentei o QuickTime, realmente o QuickTime dá pra você pegar o arquivo de vídeo e jogar lá dentro. Mas, quando chega lá no final, a tela do preview fica toda preta e você não consegue renderizar o vídeo. Inclusive, eu já editei vídeo, terminei de editar, quando fui renderizar, aconteceu esse problema. Então, galera, o conselho é você fazer a conversão de MOV para MP4. Aí é que tá o problema. Eu que uso o iPhone pra gravar os vídeos aqui do canal, quero a melhor qualidade possível. E quando você vai fazer a conversão de MOV para MP4, nesse mesmo processo, tem um processo de compressão. Então, você acaba aqui perdendo qualidade no vídeo. Tem uma coisa chamada de bitrate, tá certo? Que é a quantidade de informação presente no seu vídeo. Em outras palavras, pra ser uma forma mais simples de entender, é a qualidade do vídeo, digamos assim. Então, aí eu fiquei muito chateado. Nossa, eu comprei o iPhone 7 porque eu sabia que a qualidade do vídeo dele era muito boa. Aí eu vou converter pra MP4 e vou perder a qualidade do vídeo. Eu não quero isso. E aí eu procurei diversos tutoriais, não consegui achar. Lá nos vídeos, a galera indicava o Format Factory, eu usei, ele tem compressão. N Video Downloader, usei também. Ele também tem a maldita compressão porque era pra você escolher entre comprimir o arquivo depois da conversão ou não. Então, eu fiquei muito chateado, cara. E fiquei nesse dilema. Aí eu consegui achar um aplicativo aqui pro iPhone que consegue converter o arquivo Move pra MP4. Só que qual é o problema? Esse aplicativo é no próprio iPhone. Então, eu teria que gravar um vídeo, fazer a conversão dele pra MP4. Então, eu já teria dois vídeos grandes no iPhone. Depois disso, eu teria que mover o MP4 pro computador. E aí, de boa. Só que qual é o problema? Esse iPhone tem 32GB de memória interna. Então, às vezes, se o vídeo é muito grande, eu não consigo converter o segundo porque não vai ter espaço. Então, eu queria isso num computador. E aí, galera, eu consegui achar um software muito bacana chamado Movavi Conversor de Vídeo. O que é Movavi no nome dele? E ele consegue fazer a conversão de Movavi para MP4 sem a opção de compreensão. Claro que se você quiser, você tem a opção. Eu gosto de escolhas. Nesse software, você tem a opção de fazer a compressão depois de converter do Move para MP4. Mas também tem a opção de não escolher isso. Deixar as características originais do vídeo. Que eram realmente o que eu queria. E aí, pronto, resolveu o meu problema. Como eu sei que, provavelmente, tem a gente passando por esse mesmo tipo de problema. Galera, esse é o vídeo perfeito para vocês. Como eu falei, não achei nenhum vídeo igual a esse no YouTube. Pesquisei no Google e também não achei. Enfim, expliquei agora a minha história e o meu dilema que eu consegui resolver. Agora eu vou te ajudar. Não esquece, deixa o gostei aqui nesse vídeo. Tá vendo esse botão embaixo? Clica no botão vermelho, inscrever-se e ativa o sininho de notificações. Bora lá para o tutorial, galera. Sapeca a vinheta. Bom, galera, não vou ensinar vocês a baixar e instalar o programa. O Movavi está ok? Mas vocês podem pesquisar no YouTube, porque o que não falta é vídeo. Então, como vocês podem ver, tem aqui o arquivo no formato móvel. Vem aqui em propriedades. Então, como vocês podem ver, vou clicar aqui em propriedades. Está aqui o formato do arquivo. Aqui no formato móvel. E a gente vai passar para MP4, só que sem perder qualidade. Então, vou abrir aqui o programa. Movavi, vídeo converte. É esse daqui, ó. Pronto. Aqui você vai escolher o formato do arquivo. Aqui na aba popular, você pode encontrar aqui MP4, ó. E aí você vai adicionar o seu vídeo no formato móvel aqui. É muito simples. Vou minimizar. Venho aqui onde está o arquivo, que no caso é esse. Vou clicar e arrastar ele, ó. E jogar aqui dentro do programa. Ele vai fazer uma análise aqui, tá certo? Demora um pouquinho, ó. Até foi rápido. E aqui, galera, vocês não precisam mudar nada, tá ok? Aqui onde tem, ó. Aqui onde tem, ó. 2.3 gigas original. Quer dizer que as configurações é original do vídeo. Como vocês podem ver, ó. O bitrate aqui está 99 megabits. É isso daqui que deixa o seu vídeo com qualidade, tá certo? Só isso, galera. É só isso que vocês têm que fazer de boa. Dá uma olhada aqui, ó. Tudo no original. E aqui é só você clicar em convert, tá certo? Você pode também escolher, ó. Aonde você vai converter o seu vídeo. Eu escolhi o disco local de Movavi Vídeos. Eu criei uma parte para ficar mais organizado, né? Então, clica aqui em convert. Ó, como o vídeo é pequeno, ele vai converter muito rápido. Mas ele converte mesmo rápido, tá certo, galera? Ele tem uma função aí de conversão mais rápida. Depois eu vou mostrar para vocês. Vamos esperar aqui o processo terminar. Pronto, galera. Já terminou aqui. E assim que terminar, ele vai abrir a pasta. Onde você converteu o seu vídeo. Olha aqui, ó. Redmi Note 8T, blá, blá, blá. iPhone 7, Cam. Esse daqui é o vídeo, é MP4. Agora vamos fazer uma comparação. Beleza. Eu vou aqui na parte do arquivo original. Clico com o direito do mouse, propriedades. Clico aqui em detalhes. O vídeo tem 2 minutos e 54 segundos. Ele está em 4K, ó. A resolução é 3840x2160. E presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Total bitrate, ó. Aqui está dando 100.030. 100 megabits, tá ok? E também aqui, ó. Nos dados, né, do bitrate. Que no caso é 99 megabits. Vou dar um OK aqui. Aí eu vou lá na pasta, movable vídeos. Vamos fazer a mesma coisa, propriedades, detalhes. E aqui, ó. Total bitrate 99.458. Que no caso é 99 megabits. Praticamente a mesma coisa. Você não perde informação do seu vídeo. E aqui, ó. No programa, vindo aqui em configurações, preferências. Aqui na parte de aceleração. Como vocês podem ver, ó. Habilitar conversão super... É... Super rápida, tá certo? Então você... Se o seu não tiver com isso aqui marcado. Você marca e depois dá um OK, tá ok? Se você tiver também, ó. Uma placa de vídeo da NVIDIA. Aí é que ele vai converter mais rápido. Então você marca essa caixinha aqui. O meu não tem. Então eu não vou marcar, tá ok? Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda assim restou alguma dúvida. Você não entendeu muito bem. Algum procedimento aqui desse tutorial. Faz o seguinte. Vai lá no Instagram. Me segue. E faz a sua pergunta lá pelo direct. Beleza? Pra economizar suas compras online. É só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto. E ofertas diárias. Logo aí embaixo no finalzinho da descrição desse vídeo. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.